E agora vamos! Ela vai dançar o The New World do Curl Generation! E agora vamos lá. Já me deixou de ser mais feliz A espécie de tempo A luz do céu Não se me deixou de ser mais Eu me deixei de sentir A sensibilidade A sensibilidade Você vai me enviar A luz do céu 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 Amém. 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 Parabéns. Boa sorte. Roger, tudo que tava faltando aí. Não, o Roger, ele não se controla. É porque eu sou a sua alma, eu sou a Avenida Rage. Quando quer essa música?